Vamos continuar segunda-feira aqui com mais um assunto quente, mais um assunto um pouco confuso e polêmico, mas a gente vai tentar descobrir o que tá acontecendo. Eu sou o Miguel Chaíncia, que é o Diário do Culturismo, sempre notícias diárias pra vocês aí sobre o bodybuilding nacional e internacional. Então se você é novo aqui, já se inscreve, deixa o like. Se você tá aqui com a gente faz anos já, checa aí se tá inscrito ou não, porque isso ajuda bastante a gente, fortalece muito o projeto. E o Kamau Elgarne falou nessa live, patrocinador, que, cara, estou indo pra Open. Tô com 224 libras agora, tô muito seco, pronto pra competir e não tem como eu descer, vai ser muito difícil eu bater o peso de novo. Só que, recentemente, ontem à noite, o Buys and Tries postou aqui uma declaração do Kamau que deixou muita gente muito confuso. Kamau falou o seguinte, eu vou pegar o meu título de volta na 212 em Las Vegas. E naquela live ele tinha falado que iria pra Open tentar a vaga no Olympia na Open e que não tinha como bater o peso, que ele ia ver como ia ser no Olympia ali. Mas agora que ele esclarece e fala, não, no Olympia eu vou na 212. Estou fazendo a Open por mim, para mim. Era algo que ele queria fazer, que ele queria ter na carreira, que provavelmente vai se aposentar em breve. Ele continua falando assim, ó, esse aqui vai ser meu último ano, 100%. Claro, se o Master Olympia voltar ano que vem com um prêmio muito bom em dinheiro e se ele fizer parte ali da idade e dos critérios, ele volta e compete no Master Olympia para tentar esse título aí, porque se ele fosse, ele teria muita chance, né? Mas ele continua, né? Então se tiver o Master Olympia com um prêmio bom em dinheiro, eu vou pular nele e vou ter mais um ano e aí eu tô pronto. Eu terminei minha carreira, eu vou encerrar. É um pouco estranho, porque naquela live ele falou assim que tava indo pra Open, que ia fazer três shows, que tava muito difícil bater o peso, olha só o que ele falou. Então, eu vou dizer isso mais uma vez, Tampa, Dallas, Ronnie Coleman. Sim, esse é o plano, esse é o que eu queria fazer. Então, espero que eu vou colocar meu nome em esses três shows e todos eles vão estar na Open. Eu não vou fazer o 212 anymore para esses, para agora, até que nós vemos o que o Olympia vai acontecer no Olympia, como o meu pai responde, e então nós decidimos de lá. Porque eu sou, eu quero dizer, eu vejo o meu self, eu estou pronto agora, para entrar agora, para o show. Então, com o meu tempo, o que eu estou agora, vai ser muito, muito difícil para mim ir para o 212. Mas eu preciso, talvez, mais tempo, ou seja, mas para agora, deixa eu pensar. Eu só vou pensar desses três shows. Vocês viram, então, cara, alguma coisa mudou, alguma estratégia mudou, se ele pensou direito, se ele repensou, qual que foi. Se passaram os dias aí, o peso desceu, ele achava que o peso ia descer mais e desceu, ele falou assim, hum, cara, vai dar para eu fazer esse peso aí. De repente, ele pegou a notícia, porque tem muita coisa dessa aí, né, cara? Tem muita coisa acontecendo. Os bastidores do 212, eles estão muito movimentados, com muita gente aí, dizendo que vai para a Open. Tem a história do Lunsford, que é o atual campeão e atual praticamente embatível na 212, se ele vier como veio no passado. E tem essa coisa, esse rumor do Lunsford estar subindo para a Open já nesse ano. E caso o Kamal tenha essa informação de antemão, que o Derek não vai competir, aí, cara, é excelente jogada para ele ficar na 212 e lutar pelo título. Então, de repente, foi esse pequeno detalhe que mudou e essa declaração aqui do Kamal, de repente, sirva para reforçar mais o ponto de que teremos o Derek na Open. Vamos continuar acompanhando, né, que era a opinião de vocês. Quem vocês acham que vai? Quem que fica? O que que devia acontecer? Se o Derek for para a Open, quem vai ser o campeão na 212? Comenta aí, conta para mim e vamos para o próximo assunto. E antes de continuar aqui, vamos falar um pouquinho da Growth, nosso patrocinador. Whey Protein concentrado, 80%, proteína de extrema qualidade e o melhor, de longe, o melhor custo-benefício em Whey Protein. Você vai encontrar qualidade, variedade de sabores, entrega rápida, você encontra na Growth. Quero também falar aqui do Raze, pré-treino super potente, com ingredientes-chave e dosagens efetivas, para te dar mais energia, retardar a fadiga e tornar seu treino ainda mais eficiente. Corre lá, então, gessoprometos.com.br. E não se esquece, usa o meu cupom, o cupom CHAIN. Sempre que você compra a Growth, você ajuda e apoia muito a gente aqui a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Obrigado. Cara, e continua a saga do Fabricião, né? Falando em 212, né? Olha como é que está o braço, olha como é que está o tamanho, como que ele está cheio, como que ele pegou um rebotinho nervoso legalzinho ali para encher a musculatura. E vocês sabem que o Fabrício ficou em terceiro lugar no Chicago. O Matt Jensen disse que ele deu um episódio na bola, se desculpou. O Fabricião falou, não, beleza, primeiro show junto. E o próximo plano deles agora é o Nevada Pro, daqui 10 semanas, mais ou menos. E o Fabrício está muito animado, muito esperançoso e trabalhando muito duro para esse show. E ele está grande, hein, cara? Vamos sempre acompanhar o Fabricião e todos os 212 brasileiros aí que vão competir, que já estão classificados e que estão buscando sua vaga. Cara, saiu um treinacional de semana e foi bem interessante. Cara, olha só, Superman, Gudi, Vito e o Chris também treinaram, os três juntos, os três gigantes. E o Superman levanta ali no vídeo o lance do Chris competir contra o Gudi Vito, cara, na busca pelo Pro Card. Vamos ver. Você vai se ver contra o Chris. E vou deixar de desculpar. Não, 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 não. Tem um interessante momento. Dê uma coisa interessante. Quando nós nos vimos no Arnolde primeiro vez. Quando a gente se viu no Arnolde pela primeira vez. Eu olho, eu me ative o Instagram e a ссылão que dão no Chris. Eles pensaram que o Chris é o Guudi Vito. Ah, eles achavam que o Instagram, eu só se confundindo achava que ele era o Chris. Não, não, o pior é que eu já acompanhava o Vital já faz tempo. O GTV, o GTV, o GVito, o Instagram, o GTV, o GTV, o GTV, o GTV, o GTV, o GTV. Isso acontecia mesmo. Ou o pessoal marcava eu na foto dele, ou ele na minha foto. E pra mim vai ser uma honra. E agora é um parceiro nosso aí, que tá no Brasil. A gente vai competir juntos e aqui a gente tá, aqui é a união. E lá no palco a gente mata. E lá no palco a gente mata. E lá no palco a gente vê isso é melhor, né? É, então tá bom essa batalha aí. Vamos ver no palco, hein, cara. Vai ser muito interessante de ver Guudi Vito versus Chris Figueiredo. Qual que é a sua aposta? Quem vocês acham que é melhor? Quem tem vantagem? Comenta aí pra mim. E vamos falar agora um pouco de Milos Archev, de Flex Lewis aqui, de Dragons Lair. O Logan Franklin tava por lá, junto com o Steven Berger, árbitro. O Flex aqui tá, não vai competir mais uma panturrilha. Nossa, ele tá gigante, hein, cara. E o Logan, físico, sempre bem agradável, bem legal. Sempre aí naquela história, né, de ir buscando o Top 10 da Olímpia. Cara, não sei. Acho que tá, não sei se a hora dele já, com tanta gente nova e boa chegando. Enfim. Eu acreditava nele no começo, quando a ProLigre falou assim, que ele era o cara que ilustrava o A-Classic. Mas, a essa altura, cara, fica um pouco difícil de saber, né? Especialmente com tanta gente boa chegando. E falando em gente boa chegando, cara, olha que bizarro aqui. Andrew Jack, postado aqui também, lá pelo Milos, na Dragons Lair, com o Flex Lewis, com o Steve Weinberger. Ele vai competir daqui duas semanas, vai estrear na profissional. E deve fazer um barulho, hein, cara. Físico bom. Conjunto de braço dele ali, e ombros, é muito bom. É bem separado. Embora, de repente, cara, algumas poses, eles pudessem ser um pouco maiores, devido à espessura e tamanho do seu peito. Eu acho que ele vai causar um impacto, vai chamar a atenção. As pernas são um ponto a se preocupar, um ponto a se considerar. Ele é muito grande na parte de cima. As pernas não são pequenas, obviamente, mas precisam de mais volume, especialmente de lado, né? O posterior ali, essa espessura de trás pra frente, precisa melhorar. Especialmente porque o peito dele é muito espesso, né? Ele tem uma dominância de peito muito grande, que faz, inclusive, o seu braço e ombro, que são muito bons, quase desaparecerem em algumas das poses. Uma outra coisa é que o tronco dele é muito curto pra membros muito alongados. Ele tá conseguindo, de certa maneira, encher os braços, mas pra encher as pernas tá um pouco mais difícil. E repara na expansão de dorsal, como que o peitoral toma, como ele chama a atenção, como ele distrai um pouco. É muito bom, é espesso, é estriado, mas um grupo muscular muito bom, ele pode acabar se destacando muito dos outros. E esse ponto que seria forte, teoricamente, acaba se tornando um problema porque tira o balanço do físico. Então, cuidado com isso. De qualquer maneira, é um cara volumoso, é um cara com frame grande, é um cara que vem com moral, que tem boa separação muscular. que deve causar algum impacto positivo aí nos shows que ele vai competir esse ano. Cara, será que ele ganha show já esse ano? Eu ainda quero vê-lo perto dos caras, porque o físico dele é muito bom, impressiona muito sozinho, mas tem uma série de desbalanços, de desproporções e de algumas coisinhas assim, que na hora que ele enfrentar caras aí mais experientes, com físicos mais encaixados, mais proporcionais, ele pode ter algum problema. Mas vamos continuar acompanhando, obviamente, ele tem muita qualidade, tudo pode acontecer. Quero muita opinião de vocês em relação a isso, comenta aí. Eu vou ficando por aqui, se inscreve no canal, hein, cara, que tem bastante coisa hoje, tem mais vídeos, tem pelo menos mais dois vídeos pra vocês hoje ainda. Eu vou ficando por aqui, então, aguardo o seu like, aguardo o seu comentário e até a próxima, valeu!